Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês E hoje aí, tempinho nublado E eu quero tá dando a dica a você que tá pretendendo vir pra Cabo Frio O que que me trouxe fazer esse vídeo aqui? Muita gente tá tendo reclamações aí Tem muita gente me procurando, falando Jonas, eu fechei uma casa em Cabo Frio Eu fechei um final de semana E infelizmente eu perdi Cheguei lá, não tinha casa ou não encontrei o endereço A exemplo que fez eu tá promovendo esse vídeo aqui Um pessoal também que chegou ontem Aqui ó, tô aqui ó Exatamente nesse carro aqui Um casal, tá pessoal? Um casal com criança Um bebezinho de cola ainda Chegou vindo de Minas e infelizmente Chegando aqui em Cabo Frio A casa a qual eles alugaram Infelizmente não existe Mandaram foto de uma casa Com localização de outra casa E infelizmente agora Quem alugou pra eles não atende telefone Então tá desse jeito Então eu vou tá deixando aí Algumas dicas de casa Número de telefone aparecendo aí Pra vocês E também se você quiser uma pessoa de confiança Tá pessoal? Pessoa de minha confiança Tô indicando pra vocês Pra vocês tá alugando É a Marcela Vai tá aparecendo aqui agora O contato dela aí na descrição Você pode falar com ela pelo WhatsApp Ela vai te dar uma atenção E vai conseguir uma casa Muito boa De qualidade Pra vocês Agora também a gente tá querendo Aproveitar aí ó Mostrar O prefeito de Cabo Frio O prefeito de Cabo Frio Ouviu nossas súplicas Nossos pedidos E olha como é que tá as ruas aí Olha a quantidade de buraco aí A gente sabe quais são os nossos problemas A cidade sabe quais são os problemas Que tem que ser corrigidos Isso independe de grupo político Independe de quem é que tá no poder nesse momento Pena Cabo Frio é um acontecimento Com sol, com chuva Com cidade com buraco, sem buraco Com praia limpa Do jeito que tiver Cabo Frio Olha só que marajeira Olha como é que joga lixo no centro De Cabo Frio O motorista falou que a autorização foi da Costa Caixa A autorização pra fazer novo depósito de bicho De Cabo Frio Na praça da cidade A gente sabe o que você não está E aí 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 Olha só, o Zé Poço de Lixo da Prefeitura, agora onde que é, é na Praça da Cidadania, em frente ao Museu do Sul, filmando.